Eu bebo todo dia, só no tempo de beber Eu bebo na bacia, eu bebo até morrer Eu vou me embriagar nessa bodega Depois não vou pagar de jeito nenhum Nessa bodega Eu sento na mesa do balto Eu tomo duas, três, quatro e cinco e seis Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Agora, se tem futebol, Brasil, eu bebo pra torcer Eu bebo se ganhar, também bebo se perder Se eu sou quem faz dar, a dose é dobrada É uma pinga da boa ou uma loura gelada Eu sento na mesa do balto Uma, duas, três, quatro e cinco e seis Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Se tem futebol, eu bebo pra torcer Eu bebo se ganhar, também bebo se perder Se o jogo empatar, a dose é dobrada É uma pinga da boa ou uma loura gelada Eu sento na mesa do balto Eu tomo as pedras, três, quatro e cinco e seis Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Eu tomo as pedras, três, quatro e cinco e seis Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Eu tomo as pedras quando eu tô invocado